Olá para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu vou continuar aqui com o Super Mario World Mega Man Anniversary do 29 do Mega Man Anniversary, que não é mais 29 porque o Mega Man já tá mais velho que isso. Então vamos lá, vou pegar a Patência Secreta disso aqui que é só um atalho, mas dane-se, vou pegar. O que eu quero. Então vamos pegar aqui a Patência Secreta. Também que aí eu não preciso ficar voltando na hack depois que eu já terminei ela, né? Igual que aconteceu com o Omega e o 2D Land. O 2D Land era meio inevitável, né? Eu dei umas porcalhadas lá e eu também tava com preguiça de jogar ele quando eu deveria ter jogado bem mais frequente. Já o Omega é... É, o Omega também, pra falar a verdade, né? O Omega, de certa forma, também. Eu acabei... O Omega tinha uns... O Omega tinha uns ligeiros bugs lá em algumas partes, mas o Omega nem tanto assim, vai. O Omega, vou falar, mas minha culpa mesmo, vai, vou falar. O 2D Land e o SMW Central Productions não foi minha culpa muito, não. Na verdade, se for bem, só o SMW Central que não foi minha culpa, né? Porque eu tive preguiça de jogar o 2D Land, então não foi minha culpa mesmo, também. É, só o SMW Central que não foi minha culpa. E eu tenho que ter voltado pra jogar mais tarde. Eita, fecha. Caramba. Tem uma passagem aqui a mais. No vídeo do Lorde Cronos não tinha essa passagem aqui a mais. Eita, mano! Por que que eu odeio o Hammer Bros? Dane-se, dane-se. O Hammer Bros é um bicho mal feito, vou passar por ele aqui, dane-se. Caralho, Hammer Bros, isso é muito ruim, velho. Não gosto de Hammer Bros, não. Acho muito, muito... Um negócio muito mal feitão, o Hammer Bros. Magnetic Bomber. Ah, uns bichinhos do ar aqui. Pan, 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 pan. Eu não sou manjador de Bomberman, não. Bomberman é um jogo de puzzle interessante, mas... Eu não sou bom em jogo de puzzle, então acabo nem jogando muito Bomberman, não. Não é como se eu fosse bom em algum jogo, né? Ser bem sincero, mas tem alguns jogos que eu sou melhor do que outros. Eu posso dizer que eu sou pior em jogos de puzzle do que eu sou em jogos de plataforma. Então, é. Quem dera se eu fosse bom de verdade em algum jogo, né? Mas isso aí não acontece não, velho. É difícil ser bom em jogo, velho. É difícil mesmo, hein? Nascer bom, velho. Não é... É questão de... É questão de... É questão de nascer bom. Ô, satanás! Vem, pega esse aqui. Tá, dá pra matar o bicho só de pular em cima dele. Esses bichinhos aí é tipo o Twimp, só que dá pra matar, né? Bela... 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 Bela observação da minha parte, né? Como se... Ninguém tivesse reparado nisso, né? E, aliás, tem milho pra caramba nessa parte aqui. O save state está chamando. Vai, mata o bicho aí. Cara, como que... Não, o rewind também ajuda já, velho. Cara, como é que... Como é que eu morri pro paranha, velho? O hitbox dessa aranha é todo esquisitão. Vai dar um save aí, vai. Deixa eu... Vou... Vou... Dar save mesmo. Ah, vou começar a dar save agora. Será que eu tô já com rewind aqui? Então eu não sei, né? Mas, mano... Vem cá. Opa! Swimp. Sai daqui. O bichinho do Mario aqui. Tem nem tempo de viver. O Mario aqui do Mario Land. Se não me engano, é do Mario Land. E até no Mario Land elas são chatas. No Mario Land também tem aquela lá do... Do fato do... Do descontrole ser... Do descontrole ser... Do descontrole ser uma bela porcalhada, né? Tá, cuidado aqui. Ah, dá pra você bater na cabeça dele também igual no... Eu acho que vai bater no Battlefield. Tá. Cata o bagulho aqui e vamo embora. O que você está fazendo aqui é um convidado, vou te dar o bombardeiro azul, vou te dar as bombas magnéticas azuis, acho que vou te dar o Mega Man, pense outra vez, vai me dar o seu brioco safado. Vai, mata aí o bichão, pior que acho que faz tempo que eu não jogo uma hack que tinha vós custom, não faz tanto tempo assim não, mas com certeza não foi muito recentemente que eu joguei hacks que tinham vós custom não. Quando ele começa a pular ele começa a ficar meio chatinho, esse cara é meio babaca ainda, bobicas. Segunda parte é até melhor né, porque você pode ficar em cima, opa, ô caramba safado, está fazendo comigo aqui mano, morre aí. Acabou, tá aí mortão, vou falar com o Mega Homem também que eu vou falar, olá eu sou o Mega Man original, é isso aí. Caraca, que dor de barriga da peste velho, não é uma dor de barriga de querer ir no banho, mas é uma dor de barriga satânica velho. Eu não sei porque eu tô falando isso, não tem nada a ver com o vídeo. Belford Bridge, eu não sei o que que significa. Eu não sei de onde que é essa música, talvez seja de Castlevania, mas eu acho que não. Eu não sei, sei lá, pelo menos, eu não vou achar de Castlevania também, então sei lá, eu sei que o cenário é de Castlevania. O cenário aqui é do Castlevania e a Dracula X, o cenário é bem legal inclusive. Vou tentar entrar aqui, não vou tentar entrar não. Será que tem umas caixas aqui de madeira em cima desses pilastres aqui? Fica meio, fica meio, fica meio estranho, mas beleza. Olha os Gasparzinho aqui, sai fora. O que diz o Gasparzinho? Será que eles tinham no Mario World original? Eu nunca vi eles no Mario World original, mas será que tinha tipo, algum conteúdo não usado? Eu acho que não. Eu acho que eles devem ser de outro jogo esses bichos aí. Ok, eu aceito minha morte. Acho que tu vai me levar. Começo do nível? Poxa vida! Queria saber por que eu não estou usando o Save State também, mano. Não, já chega! Já chega! É um Wind é vida, dane-se. Salva aí, velho. Vai, vai, dá um bagulho aqui. Tá. Olha os bagulho desgraçado aqui. Caramba, quase deu ruim, hein. Tá. Cuidado aí, só uma mal vez aí, amiguinho. Amiguinho do meu coração. Tem que ser mais cuidadoso também, né? Nos primeiros vídeos tava indo tão cuidadoso. Agora já comecei a dar uns roller meio estranho aí. Vai ficar meio... começar a jogar de um jeito meio bagunçado. Não é qualquer coisa, não. Tem que jogar bem. Lá que com um pouco de habilidade tu consegue. Só um pouquinho, não precisa ter muita, não. Ô, rapaz! Aí não, né? Nossa, olha os bagulho muito louco. Sabia que ia dar ruim. Eu tinha me preparado aqui. Sai daqui. Ih, rapaz. Olha esses fantasminhas chatos aí. Pelo menos dá pra matar esses fantasmas, né? Eles não são que nem o book é imortal. Não que ele seja chato. A morte vem pra eles. De novo, né? Porque eles já estão mortos. Beleza, tá passada aqui a fase da ponte. Próximo é... Ah, Canyon Ghost House. Isso aqui não tem palavra secreta não, eu acho. Eu acho. Ah, sempre tem. É, já quebrou a minha teoria aqui. Eles sempre tem fantasmas secretas. Essa aqui é daquela música. Essa música é da hora. É daquele... Aquela hack lá também. Que tem aquela... Essa música que é aquele... Maniero Espetrale. Eu acho que era essa aqui. Tinha essa música. Inclusive, ó. Aquela hack lá. Ela é meio... 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 Um Metroid da vida. Tem que ficar explorando bastante. Uma hack interessante. Eu... Nunca cheguei a jogar ela inteira. Não no momento que eu estou gravando esse vídeo. Só pra deixar bem claro. Eu já posso ter jogado ela... No momento que esse vídeo estiver saindo. Jogado ela não. Concluído ela, né? Porque jogado ela eu já joguei, sim. Tem vídeos aí... Bem antigos no canal que eu já joguei. Antigos? É. No momento que estiver saindo esse vídeo vão ser antigos, sim. Então, tá certo. Ahn... Acho que você vai me abrir, né? Ah, claro. Uma porta aqui. Você já passa a gente certa? Certo. Certo. Eu... O... 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 Essa música é boa mesmo. Como é que ela se encaixa tão bem no Mario Warrior? Eu acho que ela é a original mesmo. A composição original. Para alguém aí. Então, não to em lembrado. Acho que ela não saiu de nenhum outro jogo, não. Foi feita para hack. Eu vou apertar. que está com a escada mais alta aqui, não sei se faz diferença, acho que faz sim, aparentemente faz sim, tem que ser mais atencioso aqui, na escada menor aqui então, é exatamente isso em mão, tá não, tem que ativar aqui porque não tem como levar, tá, tá, e agora, sai da frente, vou chegar aí, precisamos ir embora dessa fase, e rapaz, não saí da fase ainda, não sei nem que parte da fase que eu tô, não sei se eu tô mais pra frente ou tô mais pra trás, tô mais pra trás né, não, não tô mais pra frente, eu não lembro de ter visto aqui, tô mais pra frente, problema que tem paciente secreto também, como é que que tem paciente secreto, eu não sei, não sei, teria que explorar bastante, mas enfim, não vou, não vai ser agora, não vai ser dessa vez, pode contar com isso que não vai ser dessa vez não, é, vou deixar esse vídeo por aqui mesmo, é isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, então, falows, e até o próximo, fui!